Vinde a glória ao povo valente, que as origens nos faz relembrar Do passado de lutas e glórias, que essa terra só fazem cantar Foi marchando entre madras e vães, que os primeiros vieram pra cá De belezas e de campos, as montanhas resumem no mar Da Palmeira, veja o lugar, a que se fez, pobre gentuta És tu, a sombrerade última, não podra buscar No caminho por outubro, ouve pedras ouve cor Doce e doce da jornada, crescente e confeder Rejetou o bando esporte, novo mil, luta por E trabalha grande a sorte, é todo novo e vencedor É princípio de glórias, origens, de culturas, aromas, sabor E no frio bem aconchegante, o encanto é encantador Ouro verde produz sua riqueza, para o mundo poder alcançar A natureza de cada beleza, abençoar A natureza de cada beleza, abençoar o amor e a cor O orgulho forte deste poder, foi conseguir se visitar A natureza de cada beleza, abençoar o amor e a cor A natureza de cada beleza, abençoar o amor e a cor O caminho por outubro, ouve pedras ouve cor A natureza de cada beleza, abençoar o amor e a cor O caminho por outubro, ouve pedras ouve cor O caminho por outubro, ouve pedras ouve cor A natureza de cada beleza, abençoar o amor e a cor A natureza de cada beleza, abençoar o amor e a cor O caminho por outubro, ouve pedras ouve cor A natureza de cada beleza, abençoar o amor e a cor